Oi, João! Ê, Maísa, voltou, né? Às vezes a gente precisa de uma ajudinha de fora pra lidar com os problemas de casa, hein? Roda aí! Quero ver quem tu vai aprontar essa doida aí. Vamos rir no João Kleber Show! Chamo o Guilherme, por quê? O meu é Maísa, tudo bom, Guilherme? Oi, Maísa. Prazer. Prazer. Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso de uma ajuda. Você tá com muita pressa? Tô, mas depende. Se for rapidinho, eu posso ajudar. Será que você pode me ajudar? Posso. Então, é assim, eu preciso colocar um guarda-roupa pra fora. Só que é muito pesado e eu não consigo sozinha. Será que você não pode entrar comigo e me ajudar? Posso tentar. Não vou garantir que eu vou conseguir, mas... Ah, mas você consegue sim. Vamos lá? Vamos. Tá. Aí depois eu faço um cafezinho pra você. Um lanchinho da tarde. Você tá com muita fome? Não, não. Não? Aqui, moço. Pelo amor de Deus, me ajuda a tirar esse guarda-roupa daqui. Muito, muito! Que o meu marido tá pra chegar. Ai, bem bolada, bem bolada. Meu marido tá chegando. Eu não posso de ver. Vem, vem, vem. Pelo amor, tira. Vem que você vai ver, ó. Vem que você vai ver. Vem que você vai ver, ó. Vem que você vai ver, ó. Vem que você vai ver, ó. Vem que você vai ver. Oi, tudo bem? Tudo. Você é daqui mesmo? Sou. Então, você tá muito ocupado? Tá com muita pressa? Não? Tá de bobeira? Tô. Será que você não pode me ajudar? Não posso. É assim, eu preciso colocar um armário pra fora, muito pesado. Você consegue me ajudar? Tenta. Tenta? Sim. Então tá bom. Então vamos lá comigo? Vamos. Aí depois eu faço um cafezinho pra vocês. Tá com fome? Não, não. Não? Então vamos lá. Vem cá. Aqui, moço. Pelo amor de Deus. Me ajuda a tirar esse armário daqui? Pelo amor de Deus. Meu marido tá pra chegar. O que que é isso, meu? Não vou sair daqui, não. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Mas se você não consegue, eu também não consigo. Tira ele pra mim. Aqui eu tô, moço. Não dá. Tira ele pra mim, por favor. Meu marido tá pra chegar. Pelo amor de Deus. Tira ele. Tira ele. E aí